Cadê a munição, galera? Tem um cara aqui atrás! Matou? Matei! Não matou! Não matou! Derrubei um em cima! Derrubei dois! Derrubei dois! Esse carro! Sai, tio! Vamos lá! Em cima da onde? Onde está? Eu quero ir com você! Eu quero ir com você! Ah, não! O cara está afiado! O cara estava escondido aqui, filho da puta! Vamos lá! Ai... Não! Abertura Abertura Tem outra tem outro ai ta aqui ta aqui ta aqui ta aqui ta aqui Perder um, dois, dois, dois... Perder um, dois, dois... Ai, ai! Com o cara que deu o pau! Vamos lá, meu pessoal do final foi ali mais! Isso, agora vem! Ai, tem outro! Calma, calma! Caralho! Aqui, 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 aqui! Aqui? Eu lembro! Cadê munição? Tem dois aqui comigo. Tem dois aqui comigo. Você é um munition, você é um munition. Zero, um, 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 um da theirs. Não tem nada. Ah, ele não ganhou de veneno demais. Volta, Terra, volta, Terra, por favor. Mateus, que é aqui em cima, aqui, no dicicara, aqui, ó. Aqui, Mateus, vê aqui, Mateus, corre. Eu tô bom, máscara, eu tô bom. Aí, volta aqui, ó, aqui, ó. Corre, corre. Vai subir aí, Filipinho, vai subir aí. Matei um. Peraí, eu tô com a pessoa. Boa. Tem cara aí na casa aí, hein. Não, caralho. Entrei na casa, entrei na casa. Ai, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Matei. Tá um telhado aqui, ó. Gratula, aí, ó. Alô, isso aqui. Boa. Boa.